E vem cá, tu tá casado, tu tá solteiro, porque é o seguinte, bicho, o teu histórico aqui... Cuidado só com a luz aí atrás que tá batendo ali o... Eu quero saber o seguinte, essa namorada de Portugal aqui, meu irmão... Ih, ó, tem namorada em Portugal? Você já descobriu isso? Ah, tá aqui, velho, tá aqui... Momento Sônia Abrão, já começou, vamos lá... Momento Sônia Abrão... Sônia Abrão, vai... Sônia Abrão, aqui ó, tô abrindo aqui, momento Sônia Abrão... Ele namorou uma portuguesa, Inês de Bragança... Ah, mas isso já tem muito tempo, é Inês, ó... Inês de Bragança comia... Pastel de Belém o dia todo... Não, impossível... E conquistou ela fazendo um risoto de bacalhau... Não, Inês, que é Inês professora de ioga, imagina, ela já tá casada com um filho... Ah, é? A Inês é uma menina... Mas ela é atriz? Não, ela... A gente se conheceu lá em Lisboa mesmo, na rua ali, aquela coisa... E ela é famosa lá? Cara, ela tem assim... O meio dela, né, o meio da ioga, do veganismo, dessas situações mais naturais... Aí tu... Mas ela tá casada e com um filho agora... Isso tem muito tempo isso... Já tem uns dois, uns três anos isso... E você, pra conquistar ela, você falou assim... Eu gosto de flutuar, né, porque a gente tem que, né, pá... Não, mas a menina 100%, gente fina demais... Eu gosto de meditar... Pô, o maior carinho por ela... Ficaram amigos... Ficamos amigos... Ah, que bom... Ela agora é mãe... Beijo pra Inês... Tchau, tchau... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.